Fala rapaziada da internet que me acompanha aí, muito obrigado, Emerson Braza novamente na área aí, beleza? Mais um vídeo, eu atendendo a um pedido aí da rapaziada aí, é música Condor aí, lá do Anderson Costa, lá de Bauru Beleza? Mandou tocar em Fá maior, Sol maior aqui pra ir atirando, né? Tocar no banjo, tô sem um banjo aqui Então vai no cabaco mesmo, beleza? Sol maior tá passando esse vídeo pra vocês aqui, ó Beleza? Fazendo um Sol maior aqui, ó Deixa eu, caia eu Subida, né? Meu amor, eu não aguento mais Me deixe em paz Te peço por favor Chega de tanto sofrer e tanta dor Vamos pra segunda já aí, ó Relativo, né? Vou sair por aí Vou fazer Vou fazer Uma vez Coração Tá durão Agora vai a caída, né? Subida, né? Chega Sentimento paranoico é demais Vou buscar a minha paz Liberdade pra viver Faço tudo pra esquecer Subida novamente Refrão, né? Leleleô Leleleô Eu quero voar bem mais alto que o condor Leleleô 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 Eu quero voar bem mais alto que o condor É isso aí Falou Rafael Não, Rafael não É Anderson Costa lá de Bauru Beleza? Tamo junto aí Muito obrigado por acessarem meu site aí também www.emersonbrasa emersonbrasamusic.com.br Tem cavaquinho lá Vários instrumentos pra vender Valeu? Valeu, rapaziada Tchau